Oi, esse é o programa F-Hits. Eu sou Paula Martins, do Look do Dia. Tudo bem, Angélica? Tudo ótimo. A gente vai saber como é que a Angélica viaja. Me conta como é que você faz a sua mala, Angélica. O que você pensa? Eu viajo com pouca mala, vocês estão vendo aqui, né? Não, até não viajo com muitas malas, não. Mas a minha mala está bem mais pensada agora, bem mais organizada, porque não são só as minhas malas, é a mala da família inteira. Não, é isso que eu fico imaginando. É, não dá pra pirar e levar a mala, a malinha, a malão. Tem que organizar. Então, é tudo mais pensado, organizado. Eu não levo um monte de coisa pra decidir na hora. Eu levo tudo meio montado já, tanto as minhas malas quanto as malas das crianças. Mas, enfim, a gente não consegue fugir de carregar muitas malas, são muitas pessoas, né? Então, tipo, a gente vai sempre com seis, sete malas e volta com dez. Ai, que delícia! E me conta uma coisa, você costuma planejar essa mala com antecedência, já que você está fazendo das crianças, do marido, enfim, ou não? Você põe tudo na hora, ali, põe ali rapidinho? Não com muita antecedência, não. Eu arrumo a mala, sei lá, um dia antes, assim. É, montar, mas é pensado, porém, na hora ali. Eu sou bem prática na hora de fazer a mala, mas não é com antecedência. Primeiro eu faço assim, eu separo as coisas que eu quero levar. Primeira etapa. É mais difícil, né? É mais difícil. Fazer a edição. Mas, sabe que, geralmente, você quer levar muita coisa. Aí você vai, eu peço para uma pessoa que trabalha para me colocar tudo em cima da cama, dobradinho, bonitinho. Aí eu olho, aí eu vou, tiro, 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 tiro. Aí, beleza, tirei um monte de coisa, sai, vou tomar uma água, não sei o quê, vou arrumar a mala das crianças, volto, olho, tiro, 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 tiro. De novo, são quatro olhadas com intervalos, assim, porque você sempre vai mudando, né? A coisa vai, você vai, vai caindo a ficha. Quando você faz a mala rapidinho, assim, você se empolga muito, então tem que ser, tem que ir olhando. E para coordenar, é importante isso, né? Para a coordenação de mala, é importante você ter tudo assim em cima para você saber o que você edita ou não, né? Para saber o que está levando e a edição é importante. Eu edito no final, agora eu fui viajar, fiquei um mês fora, levei uma mala bem compacta, usei tudo, foi ótimo. E aí, você ficou? Fiquei 25 dias com uma mala. E é possível fazer mala para 25 dias? Dá? Eu fiquei ótima, ainda sobrou um vestidinho ou dois, assim. Ah, legal, legal. E conta para mim, muitas pessoas não gostam, assim, de carregar muita bagagem, se incomodam com isso, né? Isso é uma coisa que te incomoda ou não? Ou, de repente, você põe o que você quer e você carrega mesmo e você faz aquele trâmite de aeroporto chato, mas você vai? É, eu não posso me incomodar porque eu tenho que carregar, porque eu falei, são muitas pessoas, então são muitas malas, mas não me incomoda, eu fico um pouco tensa naquele momento da chegada das malas no aeroporto, sabe? De não chegar, né? De não chegar. Quando eu viajava sozinha, enfim, não tinha filho, marido, essas coisas, eu às vezes até eu nem despachava a mala, eu carregava uma mala mais, assim, que desse para levar dentro do avião, na época era mais tranquilo, hoje em dia nem mala de levar no avião eles deixam, então não conseguiria fazer isso hoje, mas eu fazia isso, porque eu tinha medo da minha mala não aparecer, então esse momento esteira do aeroporto é tenso, porque, enfim, são muitas malas, a gente vai contando, é uma, faltam uma, faltam duas, enfim, mas é engraçado. E a sua mala é sempre feita por você, você está me falando, né? Ou você tem ajuda para fazer isso? Você tem sempre uma ajudinha extra? Não, eu separo a mala, arrumo, organizo, mas aí na hora de fechar a mala, a Selma, a Santa Selma, ela faz a mala, que é uma pessoa que trabalha com isso há 15 anos, ela sabe onde tem tudo, eu não sei, ela sabe onde estão as coisas, então é ela que faz, ela que fecha, aí quando eu vou viajar lá, na viagem, eu que fecho, geralmente as coisas ficam mais apertadas, porque ela sabe fazer bem melhor do que eu, essa... Eu acho que não é isso, eu acho que todo mundo vai com a mala boa e volta um pouco estufada, né? Eu acho que é normal. É normal, mas é isso. E você tem, assim, uma coisa que eu tenho curiosidade, você tem uma preocupação estética com as suas malas, no seguinte sentido, ter as malas todas iguaizinhas, viajar com um grupo de malas que sejam iguais, quer dizer, isso é uma coisa interessante, né? Eu tenho estética, assim, todas iguais, até para a gente mesmo, para o hotel, para tudo acontecer direito, eu tenho todas etiquetadas e todas têm sempre um detalhe, assim, eu boto uma fitinha, um laço, uma coisa, e cada uma de uma cor, assim, engraçado. Você curte, então, essa coisa toda? Não, isso também não foi minha ideia, não. Essa ideia foi muito interessante, foi da babá das crianças, assim, ela colocou, cada mala tem uma fita correspondente à cor da pessoa. Ah, que interessante! Nossa, que ideia boa, ótima! A minha é rosa, a minha fita é rosa. E aí, das crianças, cada um tem uma cor que gosta, então você chega no hotel, você fala, olha, a mala cor tal, 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 nesse quarto, a mala tal, enfim, a gente nem pensava. Ah, dá uma boa organizada. É, é, é. Então, tá, para a gente finalizar, me fala da sua mala de mão. Como é que você organiza essa mala de mão? Você tem uma mala de mão, agora com essas restrições de aeroporto é mais complicado, né? Mas você costuma levar coisas na mala de mão e, de repente, você chega no lugar, não tem, ou a sua mala não veio, alguma coisa assim. Eu levo as coisas na mala de mão, primeiro socorros, assim, sabe? Uma bolsinha com remédios básicos que eu posso precisar se a mala não chegar, uma blusa mais quentinha se fizer um frio no avião, livro, revista, muito básico, por causa das restrições, como você falou. Então, antes eu levava necessaire, por exemplo, que é uma coisa importante para mim, muito importante, eu levava na mala de mão, só que hoje em dia não pode, por causa dos líquidos, né? É, é complicado. Não pode ter mais de 50 ml, blá, 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 enfim. Então, eu estou restringindo isso. Mas a mala de mão vem, assim, os primeiros socorros mesmo, poucas coisas, é, porque aí também você compra coisa no aeroporto, vem, aquela mala de mão vai infando, né? Ela vai virando uma, no final ela está grande, esgotada. Ah, Joia, obrigada, Angélica, foi um prazer. Boa viagem, as suas próximas viagens todas. Muito obrigada, já estou com as malas prontas. Linda. Muito obrigada, já estou com as malas prontas.